Música O dono da padaria sofre na pele as consequências. Nas últimas 48 horas ficou sem energia e amargou prejuízo que pode passar de 13 mil reais. Esses últimos anos aí pra nós foi, tipo assim, eu senti muito, né, que é queda de energia, frequente, dessa vez agora foi, pra mim foi mais de 48 horas, né. Perdi o liquidificador, já perdi uma máquina minha mesmo, trifássica, que uma vez queimou, né. Já acabou a energia duas horas da manhã, foi voltar mais tarde também. A má qualidade do serviço de distribuição de energia também deixou a advogada no prejuízo. Nós tínhamos dificuldades também, enfrentávamos dificuldades com a Selge, mas com a Enel foi pior. Por quê? Antes mesmo de acontecer isso, porque aqui foi um fio que partiu e foi detectado, constataram isso, que precisava de vir uma equipe pra trocar esses fios. Antes disso, eu já tinha detectado que nós estávamos tendo constantes quedas. E nós chamamos, a equipe veio e falou assim, olha, vamos ter que trocar os fios, porque realmente tem um desgaste, vai precisar de trocar. E nunca trocaram, inobstante as nossas insistentes ligações, pedidos, para que eles viessem e não trocaram, deu no que deu. Aí eu falei pra ele, por favor, eu quero saber o que está acontecendo. Ele me disse, olha, eu vou falar a verdade pra senhora. Com a venda pra Equatorial, não está se cumprindo nenhuma ordem, porque a terceirizada não está recebendo já. A Enel já não está pagando a terceirizada. Para o especialista, consumidores e setor produtivo estão no prejuízo desde a privatização da CELG em 2017. Por que a qualidade da energia na Enel é tão baixa? Ela é baixa porque ela veio, demitiu um monte de pessoas, arrumou a estrutura organizacional e obteve ganhos extraordinários de produtividade. O que manda a lei? Esses ganhos de produtividade, que são bilhões, milhões e milhões de dólares, teriam que ser repartidos com a empresa, com o Estado, via empresa, ela atendendo a expansão do sistema. Ao que tudo indica, as exigências da expansão do sistema não foram atendidas. E agora que uma nova companhia deve assumir a distribuição em Goiás, ele sugere mais rigor por parte do Estado para cobrar qualidade do serviço e investimentos na expansão do sistema. Se não existe investimento na expansão do sistema, acontece o que aconteceu aqui com a Enel. A Enel vendeu a distribuição de energia em Goiás para a empresa Equatorial Energia. O acordo foi no valor de 1 bilhão 575 milhões de reais. E a Equatorial entra no negócio assumindo uma dívida de 5,7 bilhões de reais. O grupo Equatorial atende 24% do território nacional e 12% dos consumidores brasileiros. É considerado o terceiro maior grupo de distribuição do país em número de clientes. São 13 milhões de consumidores e opera sete concessionárias em estados do norte, do nordeste, no Rio Grande do Sul e agora em Goiás. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Goiás faz críticas à nova negociação e teme mais problemas com o fornecimento de energia pela frente. A alta rotatividade, o alto grau de terceirizações que acontece nessas empresas, a Equatorial, a gente já tem informação disso, porque onde ela opera, ela valoriza muito essa forma de contrato de trabalho, o que é muito ruim para a população, porque o serviço essencial acaba tendo uma alta rotatividade de profissionais, porque são mal remunerados, não tem as condições adequadas de trabalho e infelizmente isso atinge a nossa população, o cidadão que já paga muito caro por uma tarifa de energia e não tem uma qualidade adequada. A Associação Brasileira de Consumidores destaca a importância de cobrar rigor no cumprimento dos acordos que vão ser assumidos pela nova companhia de energia. Uma série de promessas acordadas em contrato que a Equatorial assume. Então é muito importante que nós, povo goiano, o governo do estado, acompanhe de perto essa transição e que a Equatorial cumpra todos os acordos firmados pela Enel.